Música Esse é o amor de gasolina e samba verão Porque me la compa Porque me la compa Que me achou da lence a mano Porque muy desprezado Por eso No te perdoe o no te la Ese amor Chega assim dessa maneira Porque me la compa Amor me encombe de caos 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 Porque meychow Porque me divina Y aunque me divina Porque me divina Porque me divina Porque me divina Yo tope a mi vida Porque me Citizen Porque me divina Arradican Y saltando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL